Música Protegemos Akin, abrimos um corredor ocidental para o Reno, mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior, e não são só as nossas vidas que estão em jogo. Depois de Akin, nada mais será igual, mas nós finalmente conseguimos meter os pés na Alemanha. A porta de entrada para o Reno está aberta e não tem mais volta, para nenhum de nós. As suas ordens eram de tomar o hotel, não evacuar os civis. Quem decidiu que era uma operação de resgate? A gente achou que tinha tempo, senhor. Quando chequei, o Turner estava no comando, não você. Ele está no comando agora? Não, senhor. Fui eu. É minha responsabilidade. É de nós dois. Agora, a última coisa que deveria estar me preocupando, é se dois dos meus melhores homens seguem ordens, quando estamos no limiar da maior operação de toda a guerra. É preciso lembrar que essa é a vanguarda do nosso avanço final no Reno. Temos uma droga de floresta inteira a liberar para o comboio poder passar. A partir desse ponto, não vou aceitar nada menos que o seu melhor. Agora vocês se preparem para sair daqui. Já faz três semanas. Estamos na floresta de Hurtingham agora, liberando o caminho para o comboio passar e chegar no Reno. Não me orgulho de admitir que levei esse tempo todo para abrir a sua carta. Acabou? Estamos aqui por você, amigo. Eu tentei te avisar. Estudado. Deixa o cara falar. Ela está grávida. Oh! Ei! Isso é importante. Está bem. O Dennis vai ser papai. Ela estava tentando me dizer, mas eu não estava pronto para ouvir. Certo. Eu beberia uma xícara de café. Anda, idiotas. Vamos dar um espaço para ele. Mas eu não quero café. Quer sim. Desculpa ter esperado para te contar sobre o bebê. Eu tentei dizer no dia que você embarcou, no dia que tirou a minha foto. Pessoal, vamos nos reunir. Cadê o Daniels? O Dave está falando. Vamos. Tô indo. A Hurtingham é escura e quase impenetrável. Nossa missão é tomar a colina 493. Quem controla ela, domina o vale. Para homenzinhos, essa tarefa parece intransponível. Mas a divisão ostenta o histórico de primeiras vezes. Na Primeira Guerra, fomos os primeiros a resistir ao ataque animal. Os primeiros a contra-atacar. Os primeiros a atravessar o reino. Nada nos deteve e nada nunca irá. Tenente, diga do que somos feitos. Nenhuma missão é difícil demais. Nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Não consigo ouvir. Nenhuma missão é difícil demais. Nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Isso mesmo. Se preparem para avançar. Dever primeiro. Vamos voltar ao moedor. Amém, irmão. Avançamos em cinco minutos. Ei, Daniels. Pode me fazer o favor de levar o rango para o Willis? Ele está cuidando do perímetro. Pode deixar. Muito obrigado. Ele está vigiando o vale. Eles armaram os milhares de praia. Tem algo pra voa pra ele. Não temos mais como me converse. Cumprimentos do chefe. Só o melhor, né? Valeu, parceiro. Como está a coisa aí? Vai ver você. Essas armas não param um minuto. É incessante. Soube que vocês vão enfrentar eles hoje. Esse é o plano. Boa sorte lá. Valeu. Primeiro pelotão. Estamos indo. Pedaços. Daniels, vamos lá. Certo. Nosso objetivo é eliminar a artilharia do topo da colina para controlar a floresta. A primeira etapa é nos juntar o segundo pelotão no rio. Daí avançamos. Que tipo de resistência vamos encontrar? Do tipo pesado. A fonte tem mudado de dono o dia todo. Vamos ajudar eles a garantir ela. Aqui estão. O Davis montou o maior comboio de blindados do mundo. Se isso não meter medo nos chucrutes, acho que nada vai. Ainda é um longo percurso até o Reno. Por isso precisamos destruir aquelas armas e manter eles vivos. Atenção à retaguarda. Vocês estão na fábrica de morte. Jesus, o frio faz aquela ferida piorar? Porque a minha avó, ela quebrou o quadril e todo o inverno... Eu pareço com a sua avó? Já que você mencionou. Vá beijar meu rabo. Prefiro beijar o da minha avó. Muito bom imaginar isso. Todos comigo! Mark! Como estão as coisas aí? Os filhos da puta ficam atacando. A próxima pode ser a qualquer hora. Certo, primeiro pelotão. Vamos ajudar os rapazes. Avancem! Retomem a linha de frente. Vão ter defesas no perímetro. Peguem algumas minas e preparem as metralhadoras. Barkley, Cooper, avancem para a ponte e sinalizem quando virem a movimentação. Precisamos fortalecer essas defesas. Armem aquelas minas! Senhor, vamos acertar a artilharia na colina 493. Não vamos expor nossas linhas. Vamos para o ponto de reagrupamento quando a ponte estiver assegurada. Ajudar com essas crateras não vai ser fácil. Não viemos pela facilidade, soldado. Está vendo o dente de dragão deles? Nossa blindagem não vai passar. É, acho que essa era a ideia. Chucrute surgindo pela névoa. Voltem para a cobertura. Posições defensivas, defendam. Posições de ataque. Deparem-se para atacar. Atacar! Fogo! Vem em frente! Vem em frente! Luminando nele! O inimigo está escondendo a movimentação! Eles estão vindo! Fogo! Alemãe! Copa a SS! Vem aqui! Pegue a posição, Daniel! Recua-se a posição! Cabeça de ponte! Recuando! Vem aqui, ele vai cair. Cuidado! Boa, Daniel! Faz disparos naquela coisa! Ei, vamos marcar alvos para os mordeiros! Bom trabalho, Daniel! Está quase destruído! Daniel, encontre um Panzer Sprague! Procurem armas nos corpos! Panzer eliminado! Eles estão recuando! Eles estão recuando! Daniel, volta aqui! Bom trabalho, Daniel! Primeiro pelotão, reunião! Estamos indo, senhor! Vamos nos dividir em duas equipes. Pearson, você vai pelo norte depois da ponte para chegar na colina. Eu sigo o rio com um pelotão para proteger seu avanço. O ponto de agrupamento vai ser na base da colina 493. Nos vemos logo. É, tomem cuidado lá fora. É, vocês também. Kit de primeiros socorros aqui. Espero que nos separar seja uma boa ideia. Se deixarmos os chucrutes atravessarem o rio, vão colocar a missão em perigo. Por isso, defendemos o flanco do Pearson. Quanto para o regrupamento, senhor? Falta pouco para chegar na base da colina 493. Só precisamos seguir o rio. Merda! Merda, armadilha! Vamos avistados! Vamos! Esquerda! Chupam na colina! Izquierda! Izquierda! Chupam naquela colina! Levanta, Red! Eu te conheço melhor do que ninguém e sei que ainda pode lutar. Você não pode desistir. Agora e jamais. Paul? Os alemães podem aparecer. Então me mostra do que você é capaz e levanta daí. Estou com medo. Não consigo. Tem que tentar, Red. A Razer precisa de você e seu filho também. Levanta. Eu vou. Claro que vai. Você nem sabe o que significa desistir? Eu confio em você, irmãozinho. Paul? Paul? A gente se vê em casa, irmãozinho. Briggs. Deus. Deus. Tenho que achar o reagrupamento. Jesus. Vamos indo. O ponto não fica muito longe. Nosso pessoal vai precisar de ajuda. Pode deixar, senhor. Abre a porta. Eu dou cobertura. Parece destruído demais para nos defender. Os chucrustes provavelmente abandonaram. Acha que vão voltar? Espero que não logo. Viu algum dos nossos lá fora? Não, senhor. Espero que tenham chegado no ponto de reagrupamento. Escuta. É água. O rio deve estar perto. Reze para que os rapazes tenham se protegido da artilharia. Vamos dar cobertura para eles. Não se preocupem. Aqui está o rio. Só temos que seguir ele para chegar no ponto de reagrupamento. E daí silenciar aquelas armas. Tiro! Acho que estamos perto. Vamos! Perto do saco de areia! Sai, eu quero você! Cadê? Não tem como sair! Vamos ajudar o pelotão a limpar a área! Pode deixar, senhor! Precisamos eliminar a metralhadora! Sefrutes à frente! Vamos! Vamos seguir em fila! Tem mais! Vindo! Peguem o que puderem e mantenham posição! Tenho munição para você, soldado! Preciso de munição, senhor! Movimentação inimiga! Ei, Daniels! Tenho fumaça e granada! Vem voando! Expulsamos eles! Fiquem alerta! Vamos esperar o Pearson e depois vamos para o ponto de reagrupamento. Styles! Daniels! Comigo! Vamos defender essa posição até o Pearson chegar, então tomamos a colina juntos! A menos que ele tenha passado do moinho e foi sozinho! Ele não tem muitos soldados! Isso nunca o impediu antes! Falei para esperar! E é isso que vamos fazer! Sem ofensa, senhor! Mas e se o Styles tiver razão e o Pearson foi na frente? Eu mesmo me preocupo com isso, Daniels! Sinto que tem alguma coisa errada! Se eu tomasse decisões com base no seu instinto, soldado, ainda estaríamos na Normandia! Exato! Ouviu sobre como o pelotão do Pearson foi apagado em Cassarine? Parece que a história está se repetindo! Espero que não! Quero saber o que realmente aconteceu lá! Bem, não tenho coragem de perguntar ao Tanner! Mas conheço alguém que tem!